FALANDO DE SOFRIMENTO POSSO VER JESUS A CAMINHAR PELAS LUAS DE JERUSALÊM TÃO CANSADO COM A CRUZ NOS SEUS OMBROS A CARREGAR COROADO DE ESPINHOS DE SEU SANGUE A DERRAMAR HUMILHADO E REJEITADO FOI CHICOTEADO SOFREU TUDO SEM NADA RECLAMAR CRAVARAM SUAS MÃOS CRAVARAM SEUS PÉS E UMA LANÇA AFIADA A SEU LADO FUROU ERGUERAM A CRUZ DO MEU SALVADOR IMAGINE A DOR QUE ELE SUPORTOU QUE SOLIDÃO SENDIU JESUS E ATÉ PEDRO POR TRÊS VEZES O NEGOU E CLAMANDO AO PAI ASSIM FALOU DEUS MEU PORQUE ME ABANDONOU NA NONAURA O VÉU DO TEMPLO SE RASGOU E AO PAI SEU ESPÍRITO ENTREGOU JESUS MORREU E O SEPULTARÃO MAS COM TRÊS DIAS DENTRE OS MORTOS RESSUSCITOU CRAVARAM SUAS MÃOS CRAVARAM SEUS PÉS E UMA LANÇA AFIADA A SEU LADO FUROU ERGUERAM A CRUZ DO MEU SALVADOR IMAGINE A DOR QUE ELE SUPORTOU E ELE SUPORTOU ELE SUPORTOU ENTÃO CRAVARAM SUAS MÃOS CRAVARAM SEUS PÉS E uma lança afiada a seu lado furou Ergueram a cruz do meu Salvador Imagine a dor que ele suportou Imagine a dor que ele suportou Imagine a dor que ele suportou Imagine a dor que ele suportou